Dá tempo aqui, meu diretor? O que é que o Panterinha quer comigo aí? Boa tarde, Nico. Manda um alô pra minha tia, Dona Geralda. Ela é sua fã. Ah, Dona Geralda, olha lá. Olha que bonito, ó. Gostou, bebendo? Olha o cenário bonito, ó. Diz ele que a televisão é boa pra assistir o Balan Geral dormindo aqui do lado de cá, ó. Que dormindo, bebendo. A pessoa vai assistindo até no final. Ou seis pés, vocês não dormem não, hein? Dormem só daqui a pouco, não é que eu falo? Tchau, família. Aí você fica escutando o pastor só no espírito, né? Manda um alô pra minha tia, Dona Geralda, ela é sua fã. Onde é que tá a Dona Geralda, hein? Onde é que ela tá? Não falou nenhum bairro na cidade. Eu sei onde ela tá. Tá no sofá. Tá numa vidona. Boa tarde, Nico. Meu nome é Giovana. Sou do bairro IP. Amamos o BG. Manda um abraço pra gente. Um beijo pra minha filha, Eloá Gabriele. Beijos, Nico. Eloá. É nome da minha sobrinha. Filha do meu sobrinho Reves. Eloá Gabriele. Um beijo pra ela. Que que o Panterinha quer aí, diretor? Você não me fala? Boa tarde, Nico. Sou a Marcilene. Manda um abraço pra todos de Telflotone. Você é... Um milhão. Pois é, meu amigo. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu marido Leonardo. Nico. Oi. Você é nota mil. Não perdemos um dia do Balão Geral. Aqui é a Maria dos Anjos de Freio Inocenso. Maria dos Anjos de Freio Inocenso. Um beijo pra vocês aí. Próxima. Próxima. Que homem. Que homem. E eu tô... Ah. Seu com isso aí, ó. Boa tarde, Nico. Estamos aqui em família assistindo você. Um abraço. Paulinho. E eu tô aqui em família. Te abraçando também, Paulinho. Toda a família aí. Tamo junto. Próxima. Aí. Todo mundo, rapaz. Se esbalando geral. Eu sou da família. Sou da família. Ali, ó. Eu só não almocei com eles. Não. Eu fico falando e exorto. Ó. Aí depois eu cochilo. Todo mundo cochilando, ó. Olha lá. E eu aqui. Vamos cumprimentar os meninos. Boa tarde, Nico. Família Buscapé. Manda um abraço. Família Buscapé. Ô, Regis. Manda o nome de todo mundo aí da família Buscapé. Onde é que estão, meu filho? É, uai. Nós vamos encontrar em breve aí. Família Buscapé. Tamo junto. Próxima. Oi, Nico. Meu nome é Ana Cláudia. Adoro assistir o seu programa. Manda um abraço. Um beijo e um abraço pra minha menininha. Alana Beatriz. Do bairro São Ramundo. Ana Cláudia. Beijo pra ela. Dá tempo, diretor? De mais uma? Dá não. Terminou. Só amanhã. Mas amanhã tem mais.